Imagine jogar um RPG de fantasia e encontrar uma área cheia de sacos de ovos de monstros. Você fará a coisa honrada e os deixará em paz? Ou fará o que qualquer jogador faria? Quebrá-los e saqueá-los? A colmeia é um nível secreto localizado dentro das backrooms. Ela aparece como um sistema expansivo de cavernas e grutas, invadidas por enormes tentáculos carnudos inanimados, cobrindo o teto, o chão e as paredes. Esses tentáculos têm origens desconhecidas e não está claro se são seres separados ou se fazem parte de uma entidade ainda maior. O ar na colmeia é coberto por uma névoa azul pastel. A maior concentração de dióxido de carbono no ar dificulta a respiração dos viajantes. Isso desencoraja os visitantes a ficarem por muito tempo, pois correm o risco de hipoventilar. A colmeia é pontilhada com enormes ovos circulares semelhantes a pérolas em padrões aleatórios. Esses ovos têm pelo menos um metro e meio de tamanho e são cobertos por uma substância viscosa. Ao inspecionar de perto, você pode ver o que parece ser um embrião suspenso dentro da casca translúcida. E qual é o propósito desses ovos de aparência alienígena? Você adivinhou. Esses ovos chocam nas entidades que você conhece e ama, como hounds, skin stealers, death moths e muitos mais. Qualquer encontro com entidades recém-nascidas provavelmente resultará em morte. No entanto, se o bebê estiver sozinho, você provavelmente poderá escapar sem muitos problemas, já que ele ainda não formou membros totalmente funcionais, nem desenvolveu as habilidades motoras necessárias para correr mais rápido que você. A existência da colmeia veio ao conhecimento público quando um viajante acidentalmente se desmaterializou e caiu nela. Felizmente, ele conseguiu sobreviver e contar a história. Oh, cara! Essa foi uma das piores experiências que já tive. Já era difícil o suficiente navegar pelo nível 6, pois estava escuro pra caramba. Então, por sorte, escorreguei e caí pelo chão, aterrissando em algum lugar completamente diferente. Quando me recuperei, vi um maldito hound me olhando diretamente nos olhos. Eu estava furioso. Não só estava coberto por alguma gosma viscosa, como estava prestes a me tornar brinquedo de mastigação de alguém. Também fechei os olhos e deixei Deus assumir o controle. Mas nada aconteceu. Então percebi que o hound não estava se movendo. Estava apenas ali dentro de um tipo de saco de ovos, meio como aqueles que vemos em filmes e jogos. Me empurrei para fora e caí. Não tinha percebido que estava tão alto, pois a queda quebrou meu braço. Quando me levantei... Oh, cara! Deixa eu te contar. Havia esses tentáculos incrivelmente grandes com sacos de ovos por toda parte. Era realmente uma visão de se ver. Ainda assim, incrivelmente assustador. Achei que, como só havia ovos por toda parte, seria tranquilo apenas olhar ao redor, sabe? Mas depois de um tempo, não conseguia respirar direito. Minha visão começou a ficar turva e minha mente queria se desligar. Mal me mantendo, segui pelas paredes, cada passo mais pesado que o anterior. De repente, ouvi uivos ecoando de todas as direções. Algumas vozes eu reconheci, mas as que não reconheci me deram arrepios na espinha. Eu tinha que sair. Acidentalmente escorreguei e fui rolando por um túnel escondido nas paredes. E antes que eu percebesse, estava de volta ao nível zero. Fala sério, que aventura maluca. A história do viajante deu a Maggie informações cruciais sobre como atravessar esse novo nível perigoso. No entanto, encontrar uma entrada consistente para a colmeia continua sendo um desafio. Atualmente, estamos investigando uma possível conexão entre o nível 8 e a colmeia, devido às suas semelhanças. Em resumo, ela é um dos níveis mais perigosos das backrooms, servindo como ponto de origem para várias entidades das backrooms. No entanto, isso levanta a questão de saber se há mais desses locais de reprodução ou se há tipos diferentes localizados em outros lugares. Atualmente, ainda não recebemos relatos de avistamentos de entidades se acasalando na colmeia. É possível que as câmaras onde se envolvem em rituais de cortejo sejam mantidas escondidas da área principal. De qualquer forma, a descoberta da colmeia mudou nossa visão sobre a reprodução das entidades nas backrooms. Já que várias entidades emergem dos mesmos ovos, é possível que compartilhem um pai? Corre o boato de que existe uma rainha suprema em algum lugar profundo dentro dela.